Olá a todos e bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje temos a parte 2 da review das paletas Forever Flawless da Makeup Revolution. Mas antes de passarmos para o vídeo não se esqueçam de subscrever o canal aqui a mais se ainda não fizeram. Dar um like no vídeo se realmente gostarem e seguirem-me também pelo Instagram. Então, no início desta semana eu fiz a review destas duas paletas da Makeup Revolution e eu mencionei no vídeo que eu gostava de fazer outro vídeo sobre esta em específico porque eu não queria estar a meter tudo no mesmo vídeo e parecia-me um bocado confuso demais e vocês concordaram comigo. Portanto, aqui está a parte 2. Hoje vamos estar a brincar com esta aqui que é a Decadent. Para quem não viu este vídeo podem ir ver, eu vou deixar o link no final do vídeo. Por lá tenho os swatches das três paletas, tenho então a review das outras duas. Hoje nós vamos estar a brincar com esta. Portanto, eu vou-vos mostrar aqui só um bocadinho dos swatches desta paleta em específico. Temos uns tons mais à volta do rosa, rose gold, assim acastanhado. Parece uma paleta muito adequada para o dia-a-dia e para quem gosta de maquilhagem, mas uma coisa assim mais simples. E lá está, estas paletas custam 11,99€. 12€ vocês podem comprar na Makeup Revolution o meu código de espontas, Render. Portanto, aproveitem se quiserem mesmo comprar. Assim sendo, com isto dito, vamos aproximar da minha cara e vamos já começar a brincar com ela porque tudo o resto, eu já disse no outro vídeo, ok, ok, estou-me aqui a debater porque vocês sugeriram duas coisas diferentes. Ou fazer um olho mais dia-a-dia para depois evoluir para um olho mais de noite ou fazer um olho de cada. Portanto, por que não fazer quatro? Meu Deus, por que é que eu estou a esticar isto? Não sei, mas está-me a aprecer, tipo, dar opções. Porque lá está, o olho dia-a-dia pode-se fazer com diferentes cores, diferentes tonalidades. Portanto, eu acho que devemos fazer isso. Fazemos exatamente isto e misturamos. Portanto, vou fazer nos dois olhos, vou fazer dois olhos diferentes. Num deles faço um look mais dia e depois envolvo para a noite. A mesma coisa para o outro lado, mas com tons diferentes. Eu acho que é uma boa ideia, não? Parece-me bem? Parece-me bem, vamos dar opções às pessoas. E mais, tenho de limpar o meu pincel favorito porque... Ele está cheio de azul, não é? Coitadinho. Como é que ele tem verde? Onde é que eu meti verde neste pincel? Como é que eu usei verde? Ah, usei sim. Estas paletas têm verdes. Que eu usei também. Ok, já está. Este aqui é o Large Shader da NABLA, da coleção White Rose. Eu gosto imenso deste pincel. Tenho vindo a gostar mesmo dele. Vamos lá então começar a fazer isto. Vamos para o primeiro olho. Vamos para um look assim mais básico do dia-a-dia, mais natural. Por isso eu acho que por um lado vamos para um olho mais quente, alaranjado e para o outro mais rosado, talvez. Acho que pode ser uma boa ideia. Vamos começar então com o Endolge, que é este aqui. Nem sequer vamos com este pincel porque é muito intenso. Vamos com um pincel mais fofinho de esfumar. E vamos esbatê-lo no côncavo. Uma das coisas que eu para acaso gosto bastante nestas paletas é o fato de haver um espelho bom. Ok, gosto. Esfuma bem, aplica bem. Lembrem-se que neste momento estamos a fazer um olho simples, mais dia-a-dia, mais natural, nada assim de dramático. Gosto também deste tom, este Splendid, que é assim um tipo rosa velho. Acho que vamos aplicá-lo na pálpebra toda. Sabia que desagarrou tanta linha a pálpebra, mas tem um bocadinho mais de força. Tem aquelas sombras que eu gosto. São daquelas que vocês põem no olho, tipo usam só uma sombra e tem o olho feito. Se quiserem, podem pôr só um bocadinho, assim um ligeiro brilhinho, deixem-me ver. Vamos aqui com o Glima, este aqui. Por muito ou de leve. Tiremos chance. É para dar só um ligeiro, refletir só um bocadinho a luz, se não é bem bonito. E pôr qualquer coisa no canto inteiro, com certeza. Tenho que ser de pôr qualquer coisa no canto inteiro. Acho que seja look de noite ou look de dia, fica sempre bem se usarem um bocadinho de iluminação. Eu acho que vamos com o Glima, mesmo. Máscara de pestanas e estavam prontas para sair para o dia-a-dia. Isto até pode ser demasiado intenso para algumas pessoas, podem fazer isto, mas pôr menos intensidade nas sombras. Vamos para este lado, para o look, para o outro look mais natural do dia-a-dia. E depois passamos para os looks intensos. Ok, em termos de mais acastanhado, alaranjado, vamos aqui com o Siena, este aqui mesmo, do canto. E vamos pôr mais no interior do olho. Depois tenham atenção, que é um bocado como as outras duas, é o que eu estou sentindo. Tem de dar um bocadinho de força aos mattes, para eles aparecerem, mas quando não é assim, um bocadinho de força, não parece. Agora só para variar um bocadinho, vamos aqui mais para os acastanhados, vamos com o Fortunity, que está aqui mais escuro. Vamos só pôr um bocadinho de acastanhado, só um bocadinho. Vamos com o Siena e misturar com o Fortunity, depois só um bocadinho das pestañas de baixo. Só um toquezinho mesmo, não é preciso grande coisa. Ok. E em termos de iluminação, vamos aqui com o Magic. Magic, só um bocadinho no canto interno. Acho que temos aqui dois bucos muito fáceis de fazer, para o dia a dia muito discretos. Diria só mesmo para pôr máscara de pestañas e estão prontos para sair. Assim simples, não fere a suscetibilidade de ninguém. Agora, para onde? Não faço ideia. Então, eu acho que vamos aqui com o Splendid e vamos intensificar o côncavo. Acho que vamos mesmo dar-lhe um pouco mais de intensidade. Só isto, já dá outro toque à coisa. Já está um bocadinho mais evoluído, mas agora com esta cor, a Plush, que vai ser muito gira. E vamos agora com isto também. Lá está, isto são tudo bucos muito simples, acho que é o que eu ia dizer. Espero que vocês consigam reproduzir se tiverem a paleta. Vamos então voltar aqui com o Glimmer, que foi a sombra que usei há bocado. Provei até para esfumar as duas com os dedos. Não tenham medo. Há regras. E as fiquem esfumadas. Agora vou aqui ainda com o Glimmer, com o pequenino. Está giro. Não está. Se eu gostaria de ir a acompanhar. Deixem-me pôr então só o Glimmer aqui debaixo da sobrancelha. Mais intenso também. Debaixo, eu acho que vamos mesmo com o Splendid. E vamos mesmo esfumar mais cá em baixo. Honestamente, eu não acho que um look de noite tenha de ter necessariamente pretos e castanhos. E tons assim muito, muito escuros. Eu acho só que se derem assim um toque extra na cor, se derem mais profundidade. Acho que os olhos ficam imbecáveis para sair à noite. Ou para qualquer coisa um bocadinho mais elaborada. Eu vou deixar só assim. Eu gosto dele assim. Acho que está super giro. Eu gosto bastante. Vamos passar para este. Antes de fazer eyeliner e máscara de castanhos. Fazendo os olhos mesmo. Agora, voltando. Eu acho que vamos aqui com este laranja. Que é o Sundown. Aquele básico laranja. Isto é bom que quer dizer que as sombras não só esfumam bem por si mesmas, como também dá para construir à volta de outras sombras que lá estejam. Todas as vezes que eu já experimentei tipo um mate e depois vou esfumar com outro mate e a cor puríssimosmente desaparece. Ok. Gosto do laranja. Intensificou aqui um bom bocado. Vamos agora com o Fortuity. Este castanho mais escuro. O mesmo que usámos há bocado. Mas agora vamos intensificar. Aqui um bocadinho de trabalho, mas não é a minha cor favorita. Este Fortuity um bocadinho precisa ali. Um bocado de trabalho. Acho que vamos fazer só tipo um brilho na parte de dentro e manter mate do lado de fora. Vamos aqui com o Glimp que é este mais alaranjado. Um bocadinho de trabalho. E agora vamos com o Lux. Sim. Vamos com o Lux. Este aqui. Este aqui. Para o canto interno e para debaixo do ar. E sobre a sombra. Temos aqui dois looks muito engraçados. Deixem-me só fazer eyeliner, máscara de pestañas e passamos para as ríguras. Ok. Não me pergunto o que é que aconteceu com este eyeliner. Eu simplesmente comecei a fazer e não consegui parar aparentemente. Temos a maquilhagem feita e completa. O que é que eu achei? Primeiro. Gostei muito os dois olhos. Acho que estão muito bonitos. De um lado mais rosado. Do outro lado assim mais nos alaranjados, dourados. A paleta em si eu gostei bastante. À semelhança das outras duas. Esta eu acho que trabalha muito bem. Acho que há algumas sombras que precisam de um bocado de força, de carinho e amor. Lá está. Dá alguma existência da vossa parte para que elas apareçam e que fiquem bonitas. Mas elas esfumam bem. Elas sobrepõem-se bem. E eu acho que dá para fazer olhos muito bonitos com esta paleta. É muito versátil. É muito boa para o dia-a-dia. É super indicada para quem gosta de fazer maquilhagem mais normal. Mas pronto, não é? Não é o básico no mau sentido. É uma maquilhagem mais básica assumidamente. E que depois de vez em quando gosta de ter assim uns toquezinhos para brincar com a maquilhagem. Para evoluir um bocadinho. Como vocês viram dá para fazer super facilmente. Dois olhos completamente diferentes. Aliás, quatro olhos completamente diferentes. E vão ficar muito bem. Portanto, com isto dito, já sabem. O link para esta paleta está aqui em baixo na descrição. Digam-me vocês aqui nos comentários o que é que acharam do vídeo. O que é que acharam desta paleta. E o que é que acharam desta eyeliner. Era exagerado, a sério. Eu não sei o que é que me deu. Mas olha, aconteceu. Antes de ir embora, claro que não se podem esquecer de subscrever o canal aqui. Mas se ainda não fizeram, dar um like no vídeo se realmente tiverem gostado. E se inscrevam-me também pelo Instagram. E por hoje é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Grandy vídeo. Até a próxima vídeo. Até a próxima.